Oiô, 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 a condição pra isso tudo resolver Talvez até seja um pouco para mim, querer de tudo poder envolver você Em outro universo que se expande sem fim, viagens de fato se fazem acontecer Ações dispersas com mau uso causam dor, ninguém se envolve com o ato de crescer Só se olham no hiato do amor, esqueceram de te contar Que o céu está onde você acreditar Seja a águia, o ar E saiba que é possível Que juntos podemos nos libertar Oiô, 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 Outro universo que se expande sem fim Viagem, fato, se faz acontecer Ações dispersas com mau uso causam dor Ninguém se envolve com o ato de crescer Só se olham no hiato do amor Oi, 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 oi